Opa, tudo bem com você? Seja bem-vindo ou bem-vinda a esse vídeo. Se você clicou aqui, é porque você tem muitas dúvidas, quer ter mais informações sobre esse tônico chamado Trinoxidil, né? Que ele é especializado aí para o crescimento de barba, cabelo, para as mulheres aí, age na sobrancelha, tá? Eu decidi estar gravando meu depoimento, tá? Sobre o Trinoxidil. Eu estou fazendo um tratamento com ele aí durante três meses. Então, decidi estar gravando esse vídeo para estar contando toda a verdade sobre esse produto. É porque eu andei vendo algumas mentiras aí, algumas pessoas gravando um vídeo falando que não funcionou, que acabaram perdendo dinheiro. Então, esse vídeo nada mais é também para te passar algumas dicas, tá? Alguns alertas aí para você não acabar perdendo o seu dinheiro, tendo a maior dor de cabeça e acabar se frustrando, beleza? Bom, é porque eu adquiri o Trinoxidil. Cara, eu estava com muita queda de cabelo, muita mesmo. Eu penteava o cabelo, caía bastante. Enquanto eu estava tomando banho ali, passando o shampoo, estava caindo bastante. Minha barba me incomodava bastante por ter muita falha, né? Não crescia ali por igual. E, cara, eu estava me sentindo aí muito triste. Estava com autoestima lá embaixo. Chegou um certo ponto que eu até comecei a usar boné. Se eu mostrar para vocês, eu ainda tenho um pouco de falha. Se eu puxar o cabelo aqui, vocês conseguem ver. Meu, aqui essa parte estava caindo muito. Essa entrada já estava muito maior do que ainda está um pouco, tá? Que eu estou fazendo tratamento, mas estava muito maior. Isso estava me incomodando. Acabei passando alguns médicos, alguns especialistas, que me passaram alguns shampoos, condicionador, remédio. Porém, só acabei gastando dinheiro. Não tive resultado nenhum. E isso só acabava me deixando com autoestima lá embaixo. Como eu falei, comecei a usar boné. Era uma coisa que eu não gostava muito de usar. Inclusive, depois eu vou tentar pôr uma foto aí só para vocês verem. Cara, estava me incomodando bastante. Então, pesquisando na internet, acabei caindo no site oficial do Trinoxidil. Cara, entrei no site oficial, assisti o vídeo que tem lá, que é muito interessante. Vi diversos depoimentos de homens, tá? Até mulheres mesmo, que estavam usando ele para queda de cabelo aí. Passou a barba, né? No crescimento. Mulheres usando para sobrancelha. Estavam tendo ótimos resultados. Eu vi também que ele me dava uma garantia, né? Caso eu não gostasse ali do produto, ele não fizesse nenhum efeito. Eu poderia estar pedindo meu dinheiro de volta. Cara, não, pensei duas vezes. Ele também estava numa promoção que eu compraria três frascos e ganhava mais dois. Então, quer dizer, eu tinha um tratamento ali durante cinco meses. Fiz a compra ali no meu cartão. Já chegou tudo certinho na minha casa ali em dez dias. Até achei que chegou muito rápido. Inclusive, se vocês tiverem mais dúvidas sobre o vídeo que eu falei, é o site onde eu comprei o meu. Vou estar deixando aqui abaixo. Primeiro link na descrição. Primeiro comentário fixado. Depois vocês entram aí no site e tiram suas dúvidas. Assiste o vídeo lá falando mais sobre o Trinoxidil, tá? Bom, como eu falei pra vocês, chegou na minha casa tudo certinho, tá? É um frasquinho, tá? Com 100ml, você vai burrifando, né? Que ele é um spray, você vai espalhando ali e deixa agir aí durante quatro horas e depois enxágua. Cara, no primeiro mês ali, eu vi o resultado que eu vi foi que meu cabelo parou de cair bastante, mas ainda não preencheu as falhas. Então, conforme eu fui usando, percebi que minha queda de cabelo acabou, tá? Curei minha queda de cabelo. A barba tá crescendo bastante. Tô naquele projeto lenhador, né? Pra deixar a barba bem fechada. Porém, ainda tenho algumas falhas aqui. O cabelo que eu falei pra vocês, além de crescer bastante, olha o tamanho do meu cabelo. A falha que eu falei pra vocês que tava aqui, que era muita, que eu usava boné, né? Pra tá tampando e já tá cobrindo bastante. Cara, o Trinoxidil me ajudou muito. Tá me dando ótimos resultados. Parei de usar boné, tá? E espero que ele também te dê, tá? Se você tá comendo um problema, espero que o Trinoxidil também ajude você, beleza? É, acho que eu passei tudo aqui nesse vídeo. Caso vocês tiverem mais dúvidas, deixe um comentário aí abaixo, tá? Que eu vou tá respondendo. Ou então entra no site oficial aí. E só lembrando, tá, pessoal? O Trinoxidil não é vendido em OLX Mercado Livre, qualquer outro site de terceiros, tá? Caso vocês vejam aí o Trinoxidil vendendo, Vocês vão tá arriscando aí sua saúde, tá? Perdendo até seu dinheiro aí ou chegando um produto falso na sua casa. Então tome muito cuidado com isso, beleza? Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Caso vocês tenham mais alguma dúvida aí, só deixar um comentário aí, beleza? Espero ter ajudado. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!